É galera, aqui é um bom dia, nós estamos aqui numa loja aqui, galera, legal aqui no José América Chama-se LR Refrigeração Grava esse telefone aí, ó, 3506-2861-98891-6431 Mãe, é o seguinte, olha, eu vim aqui falar com o Renan É Renan, né? É Renan Renan Vim falar com o Renan Eu que sou um professor de educação física, meu sonho é colocar um brinco na orelha O cara sem vergonha, ó, não vê não, que eu dou na sua cara Olha o de Renan, Renan, vem cá por favor Olha o de Renan aqui, ó, o cara simpático Ele é lindo, um véio sem vergonha, como você Eu sou jovem Puta que pariu, vai pra lá Como é? Não vê não Tá igual a Tiringa chamando nome Se você não quiser, eu vou chamar bem muito aqui Mãe, fica assim de lado já Olha, mãe, coisa linda, ó Um professor de educação física Tô filmando só a sua orelha aqui Tô filmando você não Linda a orelha, ó Olha como é bonitinho o brinco dele É, mas eu não quero não Quer não? Ele vai se sentir mais jovem Quem? Olha Ele vai se sentir mais jovem Vamos chamar ele fresco Por quê? Dador de caneca Eu sou professor de educação física Eles são jovens, bota tatuagem Olha, Charlie O velho, quando chega nessa idade, ele vira canequeiro Oxe, que conversa é essa? Vou perguntar a Tiringa se é Tiringa vai usar um brinco Charles também Charles já tem tatuagem Eu não tenho nada a ver com Galera, nós viemos aqui na LR Refrigeração Aqui não tem nada combinado não, galera Aqui é a verdade mesmo Nós viemos comprar aqui, galera É uma borracha Para aquela geladeira da Itaipava, galera Aqui tem um vidro O vidro na frente Aí vem aqui na LR Refrigeração Lenoan e Livre Como é? Minha filha tem dois rapazes Tem três Não é dois não Tem três É Lenoan, Livre e Luan É A senhora é errada aí O livro pesa cento e quarenta quilos O outro pesa cento e tanto E é, mãe? É a coisa mais que do mundo, é Tem um que é mais nada Acho que ele Aí, antes dele engordar Ele disse Mãinha O Luan Ei, irmão, não se esconda não Você vai aparecer no vídeo também aqui, viu O Luan quer o carro Aliás, o gerente, irmão Da LR aqui, ó Pera aí, minha camisa Tá em bateriga, é? O Luan Quer colocar aqui no balcão, não? Eu quero furar a minha orelha Ela foi disso O pai dele é do bloco de Brasília Não entendi Quer o quê? Queria o quê? Vou furar Furar a orelha? Vou dizer mais não Não diga aí, irmão Não tem que ligar pro pessoal Vamos A internet tá sabendo aqui já O pessoal vai ficar agora perguntando O que é que tua mãe ia dizer? Mas eu não vou Isso é feio, mãe Mas eu não vou dizer mais Eu vou dizer, eu vou dizer Meus sobrinhos Queriam colocar Cada um Um pince na orelha Um brinco na orelha Aí minha mãe disse Tá certo, nós vamos Os dois Luan e Lívio Aí foram pra farmácia Meu filho, quantos são esses brincos? Vamos supor que aqui sejam os brincos aqui Dona 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 Nóngela Aqui é Quarenta reais cada um A gente vai Fazer a limpeza, né? Passar o álcool, né? Higienizar E a maquinazinha Só apertar Fica o brinco no local Quanto é? Oitenta reais Escolha o menino Escolha aí Cada um escolheu o brinco Na hora de colocar Minha irmã disse Aí o rapaz disse A enfermeira disse É pra colocar aí com a orelha Aí minha mãe Minha irmã disse É na pinta Desça as calças Desça as calças Desça a calça Que é pra botar lá Aí como é, maninha É na orelha, maninha Não Caba que é macho Pra botar na pinta O brinco na pinta Não, mãe Na pinta Eu não quero, não Aí minha irmã disse Então se não for pra colocar Na pinta Eu não pago De jeito nenhum Até hoje Nunca quiseram O menino tinha Doze anos de idade Essa mesmo, parceiro? Ô, glória a Deus Olha Qual é a idade do seu garoto? Tem doze anos? Treze? Ah, você tem um bebezinho, rapaz Parabéns Galera Renan Eu quero que você me diga aqui Você me deu quanto aqui, Renan? Meia quatro Meia quatro Então vamos Qual é a nova? É essa? Então vamos essa aqui, meu filho Meia quatro, por favor A nova é essa daí? A nova é essa Galera Vou ensinar você Como comprar Uma borracha para Freezer Ou geladeira Olha, Renan, pessoal Aqui ele vai colocar Essa aqui, ó Deu meia quatro E aqui, pessoal É exatamente Meia quatro Rapaz, foi o ano que eu nasci Puta que pariu Todo mundo vai saber Minha idade agora Que eu tenho vinte e oito anos de idade Minha idade física, né? Agora minha idade biológica Siqueira Júnior Assista Siqueira Júnior É aquele que diz Saudações aos que têm coragem Estamos aqui para qualquer viagem E aconteça o que acontecer A cangaia tem que continuar A vida tem que continuar Ah, e a vida? A cangaia Também era a cangaia Galera, sessenta e quatro aqui É a antiga, né? Ou essa é a nova? Essa é a antiga A antiga, pessoal Meia quatro Renan Faz um aí Um favor para mim Para a minha galera Do meu canal Vamos colocar Esse comprimento aqui Do jeito que meu filho Colocou aqui Tem idade de ser meu filho Meu filho mais velho Ele já tem vinte anos já Tu tem quanto? Vinte? Tenho, dezoito Mãe, eu acabo A cervegonha desse No espetinho Com dezoito anos de idade Chegando no espetinho lá Arranja ou não arranja Na moradinha lá, mãe? Pô, vamos ficar doido por ele Ele é o quê? Ele é lindo Lindo sou eu, minha mãe Que lindo Lindo sou eu Oxe, merdanado Como é que uma mãe Diz um negócio desse Com a criança dele? Aí, neto Minhas amigas aí Vamos conferir Um metro e quarenta e um, galera Não é isso? Quarenta e um e meio Quarenta e um e meio Galera Um metro e quarenta e dois Passa Eita É gás de Geladeira Geladeira Tudo bem, guerreiro? É cliente aqui? Ou é proprietário? Nada, é cliente Galera, o Renan vai colocar aqui Pessoal, a nova É, Renan, essa aqui? Essa é a nova, galera Você que é Você trabalha com Você é assistente Assistência técnica, meu irmão De qual geladeira? Um e quarenta e um A nova Ainda dá um pouquinho ainda, né? Um e meio Certinho Rapaz, um e quarenta e um e meio Certinho Eu tenho um soprador térmico Eu tenho um canal no YouTube Faz tudo na casa Até motor de caminhão Minhas três vão fazer Se desmanchar o caminhão Colocar na bancada Se me der tudo direitinho ali As bielas Né? Mãinha, isso aqui é com a senhora É Renan Quer que a senhora Deixe livre pra ele A conta dele hoje Pra ele tomar lá quatro cervejas E comer dez espetinhos A senhora paga? Pra quem? Pra Renan? Eu não pago nenhum Ela só disse que ele é bonito, minha amiga Diz que ele é lindo Ele é lindo, mas eu vou Porque ele é lindo Eu vou pagar as coisas pra ele Você vai pagar pra um rapaz bonito de graça Isso é assunto Oxê Eu sei Ele é chatinho Me chateando Não é aqui pra você Ei Ei Minha mãe é fã de quem? Zésio Zésio dos teclados Zésio dos teclados É da sua conta? Você gosta de Zésio Da voz dele? Eu lá na casa dele E eu lá na minha casa E ele tem uma voz bonita Lindo É Então manda uma música minha pra ele cantar Manda uma carta pra ele Diga Zésio Meu filho tem mais de quinhentas músicas Quero que você Zésio Cante uma música dele E ele me conhece Porque ele serve a igonha A gente tava parado no posto de Goianinha E ele tava com o ônibus dele lá Você vai terminar Fazer o ônibus Não, mil quilos Mil quilos Comprou a coisa Correr Galera Vou perguntar aqui O assistência técnica O que é que eu faço pra colocar essa borracha na geladeira Eu que nunca coloquei uma borracha Diga aí O que é que o senhor faz Se eu chamar um técnico pra botar É o certo Eu vou lá chamar um técnico Pra quê, meu amigo? Pra que técnico, rapaz? Você vai lá chamar um técnico Eu vou lá chamar um técnico Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado? Exatamente Eu faço serviço em moto Eu faço serviço em carro Esse carro ali, ó Esse carro ali Eu desmonto ele O cara bateu nele com uma moto Pá Eu digo o serviço aqui, patrão É oitocentos reais O carro me deu trezentos Eu criei uma repuxadeira Uma ventosa Colei com cola quente a ventosa Botei a repuxadeira Pá Desamassei meu carro Ganhei os trezentos reais Tá o carro ali, ó Lá daquele nome ali Ré de ouro Ali pertinho ali, ó Tá o carro do mesmo jeito Eu que fiz Agora, o que eu não sei fazer Com geladeira É colocar perto do gás Estando vazando o cano ali O cano vazando ali Pra você cortar aquele cano E você emendar o cano Aí eu não sei fazer E tem que ser um cara profissional O senhor faz esse serviço? Quanto custa o serviço desse oito? Se tiver vazando o cano Cento e cinquenta reais com gás, né? Me dê um cartão teu também? Um cartão teu pra eu levar? Porque minha irmã tem Lá são oito freezers Na minha irmã Quando você não puder A gente chama um parceiro aí Ainda vou colocar no YouTube aqui Assistência técnica Tô aqui ao vivo Na LR Refrigeração Mas você pode deixar o teu Deca o teu WhatsApp 88807392 Devagar 8870 8880 8880 7392 7392 Coloca o 9 atrás e pronto Paraíba Paraíba 83 E a Luísa aqui é 98814 0042 Ó Meu amigo É Aloísio ASS Refrigeração Oi? Mangabeira 3 Ali Legal Bem pessoal Pessoal Eu acho que eu vou ganhar Essa borracha de presente Eu já fiz o comercial Aqui no nosso canal No canal Faz tudo na casa Estou ganhando um presente De Renan Renan Muito obrigado Pelo presente aí Renan E é Vou mostrar Minha irmã E um cabra desse Lá Se eu disser aqui na internet Tu vai lá Com esse peitinho lá Vixe Nossa senhora Eu também encontro a borracha Meu cabelo cortei lá em Gilvan Cabreireiro Faz dois anos É 300 reais o corte lá E Gilvan cortou de graça Para mim Mãinha Pois Gostou da compra aqui Encontrou a borracha já Está certinha a borracha Quanto é a borracha? Ele vai ver o preço aí Para a gente Aquele preço especial à vista Irmão Quanto é? Deixa eu dar uma paradinha aqui Renan Vai fazer quanto? Renan Ela é quanto? 110 para você Ficou 100 110? Mas rapaz O desconto Deu 10% só Galera 110 reais Ele fez 100 para mim Rapaz Pelo amor de Deus Está bom meu filho Está bom Está bom mãe? Está bom demais Mãe Eu quero pedir um favor A senhora A senhora como mãe Da sua filha querida Que a senhora ama Pague por gentileza Pague por favor Para quê? Ajuda a bichinha Ajuda a sua filha 100 reais não é nadinha não Quem? A senhora Aqui para você e para ela Mas mãe Está dando dedo para sua irmã Sua filhinha querida O parido dela é funcionário do Banco do Brasil Olha aqui Vai para lá Mas menino Pague logo Que você vai ter E sou eu que vou pagar É sim Ah vai Então vamos guardar essa borracha Segunda-feira vamos buscar Não é mãe? Não Para levar hoje Eu não tenho dinheiro não Estou sem dinheiro Meu Deus do céu Galera Vamos tragar aqui Então um abraço Para todos vocês Renan Dá um abraço Para a minha galera aí Valeu Obrigado aí pessoal Tchau tchau Renan Tem vergonha Olha para a câmara Não tenha medo não Para a menina Ele está Terminando de ver Meu amigo Eu já disse Oxê Dá processo Isso aí Ei Você vai comer lá O espetinho lá E duas cervejinhas grátis E dois espetinhos Pronto Agora está certo Aí está beleza Pronto Agora pode Agora pode Filma Eu também